Bom, estamos de volta então com o Abrindo o Jogo aqui para você na tela da sua TV Horizonte, você participando com a gente da enquete, hoje bombando lá no Twitter, no arroba Abrindo o Jogo TVH, se você não segue, passe a seguir o nosso Twitter, tem sempre a enquete lá para você responder, arroba Abrindo o Jogo TVH e 81% entendem que sim, o Hulk vai dar certo no Atlético e 19% não, é a turma que acha que não vai dar certo a contratação atleticana. Continue participando, mandando suas mensagens para cá pelo 319-964-28473, participe do nosso programa 319-964-28473 e o arroba Abrindo o Jogo TVH para o Twitter e Instagram. Tem aqui pessoas participando, o Júlio de Contagem tem como, ah, não tem como, só pode ser a mala preta do Sampaoli, ele está de zoeira, o goleiro bom do Galo está no banco de reservas e o Tardelli mudou o jogo, tem que ser titular, segundo o Júlio aqui de Contagem. O Sampaoli, dinheiro acho que não está precisando muito não, viu Júlio? Negócio de mala preta aí para complicar a situação, acho que dinheiro não é muito, é o que está fazendo falta para ele não. Aqui o Luiz Alves, do bairro Minas Lândia, está participando com a gente e dizendo aqui, vocês não acham que o time do Galo está sendo forjado para o ano que vem? Deve ser planejado, né? Ou o clubismo impede de ver isso? Não tem clubismo não, será que está sendo planejado, forjado, está sendo forjado para o ano que vem? Ano que vem não, para esse ano, né? Se a gente for lembrar, o Alexandre Matos, ele sempre reforçou isso, né? Diz que o projeto do Atlético era um projeto de longo prazo, né? Para dois, três anos ser campeão, que em 2020 começaria-se a construir um bom elenco e aí 2021, 2022 poderia ser campeão. Então o planejamento inicial era esse. Como conseguiu já um bom desempenho neste ano, aí o torcedor acreditou e começou a cobrar o título do campeão brasileiro. Começou a cobrar que tinha que ser, mas o planejamento inicial do Atlético não era esse. E aí vale a gente lembrar, o Palmeiras, campeão da Libertadores, começou esse trabalho de fortalecimento do elenco em 2015. Então ele já acolheu, foi campeão já da Copa do Brasil, agora ganhou a Libertadores, vem colhendo os frutos ao longo desse caminho. Você sabe que o André tem uma aparência muito séria, né gente? Olha para o André ali, vocês veem ele no meio de campo lá, tudo sério, apresentando o programa. Fecha no André ali para a gente ver ali, fecha lá no André para a gente ver o tanto que ele é sério lá. Vamos ver, o tanto que o André é sério e, olha lá, tá sério? Cara de mal, cara? Tá sério, né? Até que o cara de mal dá risada. O André, na verdade, ele é o rei da resenha, aqui nos bastidores e tal. E a nossa querida Mariane acabou de preparar uma para ele junto com o Tiago. Vamos ver isso aí, deixa eu ver essa resenha. Deixa eu ver. Você acredita que o América será campeão da Série B? André Cristina. Sim. Sim. O que te leva a crer isso, hein? Eu acredito que o América é melhor e torço para isso, para minha esposa ficar feliz. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu vou te falar. A Lili ficou feliz aí, viu, Toscano? Com essa resenha do Tiago preparou para o nosso amigo André aqui. Ele e a Mari, viu? Eu vou te falar, viu? Ô, Toscano, o André é o rei da resenha, agora palpite não é muito forte dele não, viu, Toscano? É, na verdade, o André cantou a pedra no início do programa e aqui é o seguinte, os comentaristas, os convidados, eles dão um palpite para depois acontecer isso aí, né? Final de contas, o apresentador, o Anca, e a produtora também, né? Foi, pelo amor de Deus, essa Mari, hein? O negócio das pessoas é jogar a gente para o meio dos ofídeos. Mas não adicione nada, não. Um dia eu revelo o que eu ouço há 16 anos. Viu, André? Depois a gente arma o negócio disso. Vamos fazer, vamos preparar. Muito bem, muito bem, senhor José Augusto Toscano. Vamos para a coletiva do Lucas, então. O lateral Lucas, a quíria da base do Coelhão. E o jogador fez um balanço sobre a trajetória dele no profissional. Ele que está treinando ainda para esse início de campeonato mineiro aí. Lembrando que os jovens e também os jogadores principais do elenco americano retornam no dia 15. Vamos ver o Lucas aí. É um balanço muito positivo, né? Tive a oportunidade de estar vestindo a camisa da América. Sou do DNA formador, né? E poder subir profissional e conseguir jogar é muito importante. E dentro desse tempo, né? São nove jogos. Eu tento mostrar bem o meu trabalho, poder ajudar bem a equipe. Nessa temporada a gente fez um grande trabalho. E o pensamento é sempre crescer cada vez mais dentro do elenco, dentro com essa camisa. E poder cada vez mais, né? Ajudar tanto a América, ajudar o elenco e também a comissão técnica. Tá aí, mais um jovem. A gente está colocando aqui até para que você conheça também esses jovens que estão se preparando lá. Agora, o América, pelo que a gente tem de informação também, viu, Tiago? Aliás, que Tiago. Um abraço para o Tiagão lá, nosso grande editor. Viu, André? Está com um grupo de analistas de desempenho buscando reforços que podem pintar já na próxima semana na América. No mercado sul-americano também. O América vai buscar também reforços estrangeiros para reforçar. Você acha que pode ser uma saída também boa para o América? O América sempre foi muito bem nas contratações de destaques da Série B, né? Sempre monitorou muito bem os adversários ali e fez bons reforços. Sul-americano, se a gente for olhar as contratações recentes, assim, dos últimos dez anos, eu não me lembro de nenhum jogador estrangeiro que veio para o América e conseguiu um certo destaque, que conseguiu, de fato, agregar. Torcemos para que sim, para que o América consiga fazer boas contratações. O futebol brasileiro, ele é a Europa, né? Da América do Sul, podemos dizer, questão de financeiras. O futebol brasileiro paga muito mais do que os nossos vizinhos. Então, acho que bons nomes ele pode conseguir. O certo é conseguir essa garimpagem. Não sei se o América hoje tem esse monitoramento tão refinado. Não sei, não é porque o América não tenha. É porque eu, de fato, desconheço como que é esse trabalho de captação feito pelo Departamento de Futebol da América. Olha, a informação de momento acaba de ser anunciada oficialmente também. Dodô, como novo lateral esquerdo do Atlético, ele estava em Belo Horizonte fazendo exames. A gente também não citou a informação aqui no bloco do Atlético, não era oficial ainda, mas o Atlético agora, através do seu perfil do Atlético, né? O original do Atlético, ele acaba de fazer aqui uma brincadeira aqui e anunciar o Dodô como novo reforço para a lateral esquerda do Atlético nesta temporada. O Dodô vai ter uma situação aí, Toscano. A gente tem um tempo mais curtinho que deve ser falar. Uma situação aí, acho que curiosa e inédita. Ele vai receber pelos dois clubes da capital mineira. Tem um contrato com o Cruzeiro lá, um acordo, né, de 15 milhões de reais e 60 vezes e terá agora um contrato com o Atlético de três anos. E certamente os valores que ele vai receber para o Atlético são valores da prateleira de cima, porque hoje o Atlético paga grandes salários. Além dessa aposentadoria que ele ganhou por parte do Cruzeiro, em termos financeiros, claro que está bem tranquilo. Agora, o Dodô, independentemente da questão financeira, desde que chegou no Cruzeiro, nunca conseguiu se firmar. É um jogador que ficou aquém das expectativas. Tomara que no Atlético ele tenha êxito. É verdade, no Cruzeiro ele não foi bem, não. Tanto que foi até reserva do Egídio mesmo, né? Bom, estamos chegando ao final aqui. André, o rei da resenha. Muito obrigado. Meio de campo, domingo, né? Domingo, às nove da noite. Estamos lá com o Sulimar Silva, vai estar nessa semana representando a Rádio Confidência. Quem mais que nós já fechamos lá essa semana? Tiago Prata, do Hoje em Dia, também vai estar conosco lá. Luciano Dias, da Band. E a última cadeira nós estamos trabalhando internamente ainda. A gente só fala de negociações concluídas. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui é acabar comigo, viu, Toscano? Eu vou te falar uma coisa. Um abraço aí, Toscano. Valeu. Um abraço então, Toscano. Ele está negociando uma cadeira. Eu até ouvi aqui mais cedo, não é, Silviano Brandão. Ele deve estar negociando uma cadeira aqui na região. Um abraço. Está certo. Está certo. Um plexos e óculos. Um plexos e óculos para você também aí, Toscano. Estamos chegando ao final aqui. O programa tem reprise hoje, hein, 11 da noite aqui na sua TV Horizonte. A gente volta na segunda-feira com muita informação, com muita opinião e bom humor, é claro. Um abraço, gente. Bom final de semana. Um abraço, gente.